Ola pessoal estamos começando mais um Jurassic Park Operation Genesis e agora nós vamos fazer um momento histórico para o parque porque nós vamos criar nosso primeiro tiranossauro rex nosso tiranossauro rex vai sair daqui a pouco nós acabamos de botar cerca de alta voltagem e botamos dois e não tem mais dinheiro tamo pobre nesse mundo desgraça miséria desgraçada agora estão botando uma vaca ali vamos reciclar uma vaca não é mais uma caixa observem o tamanho do dinossauro olha só preste atenção daqui a pouco ele vai vim só tem um pouco de paciência pô mas tá demorando ai mas não é tão grande quanto eu pensei trancou já trancou ali tamo ganhando dinheiro puta merda pega o carro meu vamos botar ele pra dentro bosta vai 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 pega o helicóptero e manda resgatar todo mundo vai vai eu não vou dirigir helicóptero merda que bosta não é feito empurrando balão puta merda meu salva ali as pessoas ai salvou cara ai salvou ainda bem que as vacas são alguém morreu puta merda alguém morreu quem morreu pega ali o din pega ali pega ali puta merda só sobrou um que bosta eles estão brigando agora vejam a briga pode tirar a boi agora observe ta meu mira ele ele rasgando a pessoa ao meio e comendo as vértebras to vendo que ta rasgando a pessoa ao meio e comendo as vértebras ah desgraçado filho da puta observe como ficou o nosso sapai ficou cinza olhem só para ai é ficou mais bonito que antes pelo menos né o dinossauro esta gritando nós estamos com prejuízo perdemos meia estrela no canto superior esquerdo da tela que bosta né meu estamos com setenta e seis setecentos e seiscentos nosso parque não é mais seguido nosso parque é uma merda puta merda e o carro ali fica ali não vou lá recolher eu também não eu vou não tenho nenhum dinheiro para botar mas me tira a noção cara ele já saiu trancou o pescoço na cerca eletrica e já ficou bravo com o carro ah não tira a perna vai pra lá uma cena surpreendentemente esplendida nós acabamos de ver dois dinossauros dois dinossauros um olhando para o ovo e um carro explodindo ele esta doente nós vamos vacinar ele não tem nem não tem nem dinheiro para vacinar tamo pobre que nem tamo pobre que nem um mendigo mais pobre que um mendigo só tem noventa e um pila no bolso ali ó não três mil e noventa e um os numerozinhos do zd fica na frente ele não da pra ver se zd soft game recorder ele é muito bom muito bom para adianta não fala mal cara ta louco ele é bom olha só nós estamos gravando as nossas merdas aqui tamo tu ja abriu puta que pai dois comatoso eu acabei de dizer meu acabei de dizer tem dois comatoso que não é um doente que porra né cara que porra né cara que porra né cara olha ele quer ir no banheiro não quer não oi bom nós tivemos um ataque vai demorar um pouco para nos recuperar mano o homem esta lokeando aqui ao meu lado vemos a sua foto novamente ali ó agora o marco deu a louca não não to louco não eu to bem calminho aqui na minha nós estamos com onze noticias más heron hahahaha tcham meu vou parar de gravar louca se pediu para esperar Tá pessoal, nós estamos finalizando aqui o nosso jogo Nós estamos finalizando nosso jogo E sairemos aqui Até a próxima pessoal, tchau E aí E aí E aí E aí